Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Veja que Deus criou homens de carne, por uma ordem, pela procriação, saíram homens. Que se vê em seres humanos. Agora, há um homem que não se vê, que é segundo Deus. E temos que vestir-nos desse novo homem. E esse homem, você o veste quando renova tua mente, que é o que eu estou fazendo agora mesmo, nesse momento. Estou renovando tua mente para que tu saibas que tens que vestir-te conforme aquilo que Deus te veste. E se Deus te vestir bem vestido, forma em ti um deusado. E esse deusado, uma vez formado, já o homem exterior, não te domina jamais, não te ganha. Pode vir te sacudir, te bater, te trazer todo tipo de engano. Porque esse homem, mal foi Deus quem criou assim. E a ele, dói que te faça dano quando ele tem a receita para que tu possas tratar com ele. Porque ele mesmo diz, se sofremos com esse velho homem, vamos reinar com o novo homem. Mas, isso é, segundo a verdade de Deus, a santidade é a verdade de Deus. Porque, todo aquele que aprende a se vestir desse novo homem, começa a reinar, não importa a circunstância. É porque esse deusado que se levanta em ti. Por isso, é que Deus diz, eu disse, vós sois deuses. Isso foi o que Deus disse, que tu és um deus. Mas, enquanto isso se forma, você não vê que é um deus. Porque, tem que ser formado e leva tempo. É uma educação. Como não é por obras, então, é uma educação, enquanto você entende. Uma vez que você entenda, o forma. Uma vez formado, já tu não és preso, nem por dinheiro, nem por fama. Podem dar o mundo a teus pés, que... Não te faz danos, porque esse é o homem criado segundo Deus. E o governa. E tu governas o teu ao redor, teu entorno, com conhecimento, com proceder, com calma, com repouso. Porque foi Deus que criou esse novo homem. E, uma vez, começa a ser criado. A única coisa que, para ser criado, tem que passá-lo por fornos e provas nesta vida. Te chegam situações. Então, tu começas a padecer. Mas, enquanto estás padecendo, você não sabe? É que você está sendo formado. Olha, eu tenho tido muitos padecimentos, que jamais eu imaginava que eles eram bons. Porque, no momento, eles se veem maus. Porque, quando olhas uma situação que tu diz, isso aí está mal. É como a lente. Mas, quando você muda para outra lente, isso vem com glória. Vai obrar para bem. É como quando te fazem um exame na vista. O que você vê? Está vendo tudo borrado. E, depois, mudam a lente. Pá! Até que vês clarinho. E, assim, são as experiências da vida. Quando você aprende a se vestir bem, então, tu reinas, apesar das circunstâncias. Agora, veja. Para poder fazer isso, para poder se vestir, há um mandato apostólico, que é despoja-te dele. Não penses como estás pensando. Procura outro ângulo. Procura outro pensamento em cima dessa circunstância que você não está vendo por causa do velho homem que tens. Despojar-se significa correr outra milha contigo. Pensar um pouquinho. Deixa eu me ver. Deixa eu olhar isso de um ângulo diferente. Nos esportes, veja. Às vezes, o árbitro canta uma jogada. Ah, isso aí está mal. Mas, quando te apresentam de outro lado, ah, não. É verdade que ele bateu a tempo. Então, no momento, parecia que era ah, apitou mal a jogada, mas terminou apitando bem. Então, isso é despojar-te. Despoja-te como? Semeando. Porque, ao semear, você se despoja de cobiça, avareza, de buscar o teu, né? Para dar. Pois, assim mesmo. Você não pode tomar decisões em meio da primeira reação tua, porque aí o velho homem pode estar envolvido. Você tem que andar uma milha mais. Espera aí. Não vou responder ainda, não. E mais. Olha, daqui a pouco eu te ligo. Ou, então, falaremos amanhã. Espera aí. Deixa eu pensar um momento. E aí você vem, repousa, e pede a teu anjo. Anjo. Estou tratando da melhor forma para que meu velho homem não se meta e eu recebo tua ajuda. Que o anjo faz maravilhas. Segunda Carta aos Coríntios. Vamos buscar. Segunda Carta aos Coríntios. Capítulo 10. Que é assim que tu tens que fazer, olha, com a riqueza, com a enfermidade, com toda a situação. Usa isso, porque eu vou te explicar como funciona. Verso 3. Todos aí? Pois, ainda que andamos na carne, não militamos, segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Derrubando argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, o que acontece? Olha aqui, igreja. Quando eu comecei a dizer, diga, sou rico, pois isso aí é o que diz a palavra de Deus. A altivez vinha e a condição temporária, né? Então, se eu dissesse aqui em Miami, pois, por exemplo, Honduras é um dos países, digo, conforme a carne, né? De pobreza, e América Central do Sul, muitos países que estão padecendo. Por isso, estamos todos aqui, não é? E se não, para quê? Vim para cá. A evidência, se não querem acreditar em mim, a evidência te diz isso. Você vem para cá procurando novas oportunidades, porque em teu país não há trabalho, porque o presidente do teu país roubou tudo, em vez de roubar um pouquinho, rouba muito. Nicarágua, hello, olha, rouba um milhão, mas não duzentos. Eles ficam com o dinheiro das ruas, e as ruas são assim, olha, em vez de ser assim, de largo, de grosso, de asfalto, são assim, e aí passa um carro, chove, e aí vem o buraco, porque fazem uns contratos incríveis. Então, são os ladrões. Todos os políticos são os ladrões. Todos eles roubam. Eles têm os desejos enganosos que tu e eu temos, e eles não têm o conhecimento para levar cativo. Eles roubam. E você roubaria também, e eu também, se não tivesse esse conhecimento, porque essa é a natureza carnal. Deus, quando tu honras o que ele diz, olha, Deus, o que fazia? Mudando-lhes, mudando as pessoas que me escutavam, o seu estado de pobreza mental. Não necessariamente a pessoa tem que ver na mão nem no bolso. É começar isso na mente. E então, Deus honrou esse princípio de tal forma. Você sabe o que os cubanos enviar 500 dólares para cá de dízimo? Você tem que se atrever, ser atrevido a honrar a Deus. O mundo não honrou a Deus por dois mil anos. E Deus disse, não me honram, pois eu tampouco os protejo. Anjos, dêem as costas a eles enquanto eu envio essa destruição, enquanto chega o terremoto, enquanto chega o furacão. Que se danifiquem, se ferrem, porque tem faltado respeito comigo. não creram ao que eu disse. Hello! Olha, e vou te dizer uma coisa, e se tu não honras o que ele disse, você também se ferra. Ainda que diga, não recebo, se você não honrar, você se ferra e vai adoecer e vai morrer e não vai reinar em vida. Tens que honrar o que está escrito. Eu, com luta, mas passei a prova. Tenho honrado com dúvidas, com provas, com circunstâncias, mas não fraquejei. Mantive minha confissão, seja pedindo ajuda, pedindo, enquanto governei, e aí disse, isto é assim, somos ricos, somos donos de tudo. Diga-me como pensas e te direi quem és. Diga-me como falas e te direi quem és. Tenha cuidado com o que estás falando, porque o que tu falas, bom, é falando que nós temos feito o que temos feito, porque eu não tenho, eu não fiz um jejum sequer. eu não perco o sono por ninguém. Eu não perco o sono por ninguém. Ninguém rouba meu sono, nem nada e nem ninguém. A mim, só papai rouba meu sono, aquele que me enviou. Mais ninguém, nem mulher, nem isso, nem desejo, nem carro, nem casa, nada. Tudo isso são acréscimos, mas papai e sua palavra, essa é a minha prioridade. E com essa prioridade, se tu honras, Deus vai te honrar. Conforme a abundância do coração, a boca fala. E o que tu estás falando é importantíssimo. Tem que levar muito a sério que coisas você está dizendo quando estás só, quando estás entre família ou quando estás com teus amigos. O que tu estás dizendo vai determinar o rumo de tua herança. Salmista Davi, num pacto inferior, disse, põe guarda na minha boca. Põe um cadeado aí. Coisa que eu vou falar e você, pá, para que eu, quando for tirar e dê tempo do novo homem estar aí metido. isso é bem importante. Porque esse descuido, este descuido é o que mantém o mundo destruído. Olha, o que nós estamos falando aqui é ciência. Isto aqui é o que fracassou por dois mil anos. A Paulo mataram em Roma e ele não pôde mais ensinar isso. imagina que Paulo estivesse desde lá ensinando isso como eu te ensino aqui, hein? Todo mundo seria, não haveria uma só necessidade no mundo. Os hospitais seriam muito poucos. Porque as pessoas, através do deusado que se levanta neles, Salmo 82. Diga, Deus está formando o novo homem criado segundo ele. E esse novo homem é um deusado que está em ti. E se esse deusado se forma, Deus tem a ti mortinho. porque nada poderá. Nada poderá contra ti. Salmo 82. Vamos ler porque isto aqui você nunca leu. Desde o verso primeiro veja o que diz. Veja o que diz. Deus está. Sabe que esse está é um eterno está. Quando tu lês Deus está. Não é que Deus esteve. Cada vez que nós lemos isso aqui Deus está Deus está aqui agora mesmo. Deus está na reunião de quem? Na reunião dos inválidos na reunião de seres humanos? Não. Porque aqui ele já espera que você tenha se despojado do velho homem. Ele espera que tu estejas vestido conforme o que ele veste. Ou seja, eu estou na reunião dos meus deuses. Diga, eu sou um deus. Você tem que se atrever a dizer isso, crer e sustentar isso. Os pastores por aí, todas as denominações, o que lidam é, Deus está aí com os seres humanos. Por isso é que Paulo disse aos de Corinto, eu não pude falar a vocês como espirituais. Eu falei como carnais, como crianças em Cristo, mas Deus não fala com meninos nem homens, Deus fala com deuses. Deus está na reunião dos deuses e em meio dos deuses, o quê? Isso é o que eu faço aqui agora, julgando, dividindo. Hello! Estamos julgando a situação. Deus está te ensinando a julgar. E daqui depende tua prosperidade. Olha, daqui depende tudo. Tudo. Tu tens que julgar. Não está vendo que fé é a convicção do que se espera? Vem, que eu estou te esperando. Você chama para que te escutem? Vem. O que você está buscando? O que você está pedindo? Vem. Estou te esperando porque eu sou de fé e os de fé somos abençoados com o crente Abraão. Portanto, fé é a convicção do que não se vê. A certeza do que se espera. Isso é fé. E tu és de fé quer dizer que tu tens que estar. Por isso, nosso vocabulário tem que ser em linha com isso. Aqui não pode dizer Deus te abençoe porque de que te serve isso? Olha, aqui você dizer Deus te guarde. Como? Deus me guarde. Deus te ajude. Como que Deus me ajude? Tomara que vá tudo bem para você. E que o quê? Que tomar o quê? Não, não. Oxalá. Que tudo vá bem para você. Não, já vai bem para mim. Tem que ir bem para mim porque eu tenho anjos que fazem isso. Olha. esse Tiago com essa bobeira. Se Deus quiser. Não, como que se Deus quiser? Deus quer. Ele já me disse que quer. Ah, se Deus quiser. Meu filho, que vá tudo bem para você. Como é? porque se Deus quiser é que você já sabe que Ele quer porque se te abençoou com todas as bênçãos então já está querido. Ele já quis. Imagina. Hello. Que Deus te guarde. Imagina. diz que nossa vida está escondida com Cristo. Como é que Deus te guarde então? Eu recebo. Tu tem boa sorte nesse negócio. Amém. O horóscopo diz que vai tudo bem para você porque você é de touro e se você se deixar levar por esses do horóscopo se deixar se levar por eles não chega a lado nenhum. Isso é um estado muito pobre emocionalmente. Isso é um homem velho olhando o signo do zodíaco. Como é que você vai tratar como uma besteira uma bobagem assim? E teus anjos? Esse aí são o teu signo. Esse é o teu signo. Anjo. Hello. Verso 2 Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Até quando você vai deixar que Miami Herald controle tua vida? Que o noticiário? Não. Esse não é o teu horóscopo. Tu tens que julgar corretamente defender ao débil e ao órfão. Fazer justiça ao aflito e ao desesperado. Livrai o aflito e o necessitado. Livrai da mão dos ímpios. A guerra que nós montamos é livrando, ensinando a eles. Eu estou te livrando. Tu tens que livrar a tua velha, teu papai, tua mamãe, tua avó, teu avô. Tem que fazer algo por eles. Começa a corrigi-los. Olha, não diga isso, por favor. Não fale más palavras na minha casa. Ai, eu nunca falo mal. Não, você me falou, Deus te abençoe, isso é mal. Melhor falar um palavrão da rua, mas não me diga, Deus te abençoe, porque isso aí os anjos me cortam. imagina-te. Veja o verso 5. Falando dos teus vizinhos, familiares, falando de todo esse sistema romano, católico, protestante, evangélico, olha, não sabem, não entendem. Por isso é que nos criticam. Se não sabem, olha, não sabem, e quando você lhes explica, ah, eu não te entendo. Imagina, Quantos aqui já passaram que dizem, você é um abençoado. Não, não, é que, o que? Você não entende? Não, não, eu não te entendo. Pois, aí diz, não sabem, não entendem, andam sem estar iluminados. Isso é trevas, não estar iluminados. Andam em trevas, tremem todos os fundamentos da terra. O que acontece com a terra? Quando tem gente que não entende estar em trevas, a terra treme. Em seguida, essa escala de Richter, pá, 6.5, pá, se foram para o chão as casas, pela ignorância que vivem nesses edifícios. Por isso, estão todos brigando, guerrilha, Jerusalém, porque não sabem, e a terra treme. Então, o dinheiro se vê nisso aí. As riquezas, escapa, foge deles por um saco furado, barril sem fundo, e diz, eu disse, ah, ah, hello, eu disse. E aí, eu disse, sabe o que um bestalhão desse teólogo do sistema disse? não, não, está falando dos juízes de Israel. E o que me importa se juízes de Israel? Não sei lá, olha, essa teologia está, mas, bem danificada, é que não entendem. Desde o teólogo, olha, desde o papa até o último, o papa, eles não entendem, nenhum deles. Olha, que os juízes de Israel, e que me importa aí, quem são os juízes, veja clarinho aí, eu disse, vós, sois deuses, e todos vós, o que? Filhos do Altíssimo, mas, como homens, morrereis, e como qualquer um dos príncipes, caireis, levanta-te, José Luiz, julga a terra, levanta-te, crescendo em graça, levanta-te, porque tu herdarás as nações, serão herdadas com o conhecimento da graça, ah, papai, olha, a seu nome, glória, olha, diga quem está do teu lado, tu és um Deus, tu és rico, tu estás curado, abençoado com todas as bênçãos, nos veremos em breve.